Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. E olhem só, para começar eu já quero falar um vazamento muito louco, que basicamente foi vazado muitos itens que chegarão na loja no próximo mês, tá rapaziada? O Likr Fire Moken compartilhou com a gente essa lista aqui que mostra alguns itens que chegarão na aba de destaque da loja nos próximos 28 dias, ou seja, até o dia 11 de junho. Obviamente, muitos outros itens vão aparecer, apenas alguns itens, uma média de 3 itens, foi vazado cada dia no próximo mês, todos eles, como eu disse, na sessão em destaque. Eu vou falar agora rapidinho o nome de cada item em inglês, porque está tudo aqui vazado em inglês, tá ligado? Não dê embolo para o meu inglês, eu sei que ele é 10 barra 10 e tudo mais, mas enfim. Olhem só, dia 15 de maio, amanhã, vai aparecer esses itens aí, Monks, Starfish, Mecha Team Leader Bundle, 16 de maio, Axo, Crimson Elite e Fated Frame, dia 17, Airplane, Bolsi, Wolfhunter, Airfoil, dia 18, Access Core, Fishstick Bundle, Coral Cruiser, Star Strike, dia 19, Access Core, Bright Bundle, Red Jade e Reddy, 20 de maio, Underland Nexus Bundle, Three Strikes Bundle, 21, Match Cap, X-Marks, Ion e Amano's Heart Bundle, 22, Nevermore Bundle e Oerin, 23, Potassius Pills, Peristracted Party Bundle, Triassic, 24, Galaxy Pack, Bloom, Ragsy e Equilíbrio, 25, Bushido Bundle, Courageous Era Bundle, Illustrated e Orbital Abductor, 26 de maio, Harvest Bald Bundle, Heartstopper, Neon Glow Bundle e Sushi Bundle, 27, Dogo, Rainbow Bubble Gun, Mesmer e Red Bean Rave, 28, Ruby, Kubiex, Spurred Swinger e Neonimal, 29, Without You, Can Do It, Cuddle Paul e Serenade, 30 de maio, Heat Squad Bundle, Serena, Jailbird Bundle e Starry Fly, 31 de maio, Kira Bundle, Chaos Agent, Slurp e Jingle Bang. Agora, falando de junho, dia 1, Renegade Flame Bundle, Dreamy Days Bundle, Aeros Assassins Bundle, Exile, 2 de junho, Green Medicine Bundle, Galaxy Grapper Bundle, Smoke Dragon Bundle, 3, Voracius Velocity Pack, Tornado Spin, Kabuto, Grave Feather Bundle, 4, Alien Abduction Bundle, Planetary Probe, Alicid Bundle e Biker Brigade Bundle, dia 5 de junho, Instrument of Destruction, Crash Test, Battle Breakers Bundle e Dread Dimension Bundle, 6, Twilight Mosaic, Guernsey, Ascent's Red Bard Bundle e Wild Straps, eu já nem sei mais o que eu tô lendo aqui, dia 7, Birdie, Spike Macy, Ice Pop, 8, Toon Meowth Skulls Bundle, Fit Stick e Soul's Curse, dia 9, Best Friends Bundle, Storm Feminars Bundle, Flying Carp e Sea Scorpion, dia 10, Market Man Bundle, Shadow Strike Pack e Shadow Archetype, e por fim, então, dia 11 de junho, Zero Panda Team Leader e Rift Wardens Raiment. É, eu sei, né, mano, o meu inglês é muito, muito bom, né, rapaziada? Eu espero, né, que os seus ouvidos não tenham sangrado aí, né, mas, enfim, né, mostrando rapidinho, então, pra vocês, né, alguns dos itens que vão chegar na loja até o próximo mês, se você curtir, ou ali algum, ou você tá esperando a volta, já vai preparando os V-Bucks. Mas lembrando que um detalhe bem importante, né, se eu não me engano, já teve um vazamento, assim, de loja no passado, e a Epic Games deu uma modificada, né, então, não levem 100% a sério esse vazamento aqui, né, apesar de, tipo assim, estar sendo programado pra aparecer na loja, pode ser que a Epic Games mude, tá ligado? Mas, enfim, né, se eles não mudar, esses aqui, né, serão os itens que chegarão, né, então, de acordo com o vazamento. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar uma parada muito importante com relação ao modo ranqueado. No vídeo de ontem, né, eu já falei todos os detalhes ali pra vocês, como que vai funcionar os ranks, né, quais modos estarão disponíveis, mas o que muita gente tá na dúvida ainda é a questão se vai ter ou não recompensa, né, se vai ser um negócio diferente, e olhem só o que o Hypex compartilhou com a gente, que o novo modo ranqueado do jogo vai ter temporadas e recompensas de temporada, que você poderá desbloquear via tarefas urgentes, né, esse vai ser o nome, que serão concedidas pra você, né, toda a partida, começando com a temporada zero. A recompensa final da temporada zero vai ser um gesto chamado Burn Bright, né, que vai mostrar basicamente, né, a cor do rank aí que você tá. E, mano, isso aqui é um negócio muito, muito legal, porque é o seguinte, vai ser, vai começar do zero a temporada de rank, tá ligado? A gente tá agora na temporada dois, né, do capítulo quatro, mas a temporada de ranqueado, quando começar, vai ser a temporada zero, vai ser, tipo, uma temporada diferente da temporada da história, né, do jogo, vou dizer assim. E cada temporada de rank vai ter recompensas, né, ele não falou aqui quantas recompensas vão ser, mas vão ser várias recompensas. E a recompensa final da temporada zero vai ser um gesto, então acredito, né, que as outras recompensas vão ser mais ou menos nessa pegada ali, né, tipo de mochila, picareta, vai ser tudo, eu acho, né, todo tipo de item, menos skin, né, acho que skin não vai ter, talvez só, né, mais pra frente, em outra temporada de rank, mas na temporada zero, né, a recompensa final vai ser um gesto, né, não foi vazada as outras recompensas, mas como eu falei, né, acredito que vai ficar nessa base ali, né, de todos os itens, menos skin, né, e ele falou aqui que vai ser através de tarefas urgentes, então acredito que essas tarefas vão funcionar da seguinte forma, você vai tá lá na partida, aí do nada, assim, no meio da partida, você recebe uma tarefa pra você completar, tá ligado, sei lá, tipo, coletar material, eliminar o oponente no próximo minuto, é só um exemplo, eu tô chutando aqui, mas acho que vai ser mais ou menos nessa pegada, assim, né, vocês completam essas tarefas, né, conseguem, digamos que, pegar mais recompensas ao longo de cada temporada de rank. É um negócio que eu achei muito legal, né, que muita gente aposta é que vai ser basicamente aqui como funciona o evento do Star Wars, tá ligado, como se fosse ali um mini passe de batalha, né, digamos que as tarefas, você vai conseguir pontos ali, e aí você vai liberando recompensas, né, e dos ranks também. E esse é um negócio bem legal, né, não é confirmado que vai ser dessa forma, né, não sabemos também quais serão as outras recompensas, mas o que interessa, né, que o Hypex falou aqui que vai ter recompensas sim de graça, né, chegando através de modo rankeado, que com certeza é um negócio bom, né, porque motiva o pessoal, né, a querer jogar ali e tudo mais. E só pra fechar aqui a questão também do modo rankeado, uma parada bem importante, né, que eu acabei não falando ontem, que muita gente pediu, é com relação a torneios, né, se vai ser necessário a gente estar em certo rank pra participar de torneio, e tudo mais, e sim, tá, mano, olhem só o que Anzitz falou aqui. Na próxima temporada do Battle Royale, os ranks farão parte do conjunto de critérios de legitimação, né, para torneios da Epic. Isso inclui torneios para prêmios cosméticos como campeonatos da série ícones e torneio, né, com prêmios em dinheiro como competições do FNCS. Então isso aqui, né, vai começar só na próxima temporada, tipo, semana que vem, né, no caso, terça-feira agora já, vai começar o modo rankeado, mas só na próxima temporada, né, isso aí vai contar pra participação de novos torneios, então, sei lá, vai ter um torneio que você precisa estar no mínimo ali, sei lá, no platina, no ouro, outros torneios, você vai ter que estar, sei lá, no ranking mais alto e assim por diante, né, que é um negócio também bem interessante, né, motivando ainda mais a galera a participar aí do modo rankeado, beleza? Então tá aí, esclarecendo essa dúvida do pessoal. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa um likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, né, comenta aí se tem algum dos itens aí vazados que vão aparecer na loja e você tá muito afim de comprar, né, claro, mande aí pros seus amigos pra todo mundo, né, ficar sabendo desse vazamento gigantesco aí a respeito da loja, né, lembrando que a PQM pode acabar mudando sim, né, por conta disso, mas a princípio, né, até o momento pelo menos, né, não foi modificado e também, né, pra ficar ligado nessa parada de recompensa do modo rankeado que com certeza vai animar bastante a galera pra jogar aí, né, no jogo quando lançar já na terça. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!